O curso de mestrado tem como principal objetivo capacitar os estudantes para realizar pesquisas e contribuir para a produção de conhecimento, utilizando um método científico. Não tem restrição de áreas de formação, tem que ter uma graduação, mas pode ser graduado em qualquer área. Administração, ciências contábeis, na área de tecnologia da informação, engenharia de produção, as engenharias em geral. Então, não tem restrição. Qualquer graduado pode fazer as inscrições. Estão abertas 25 vagas para o programa de mestrado em engenharia de produção e sistemas na UTF-PR Campus Pato Branco. As inscrições para o programa começaram nesta segunda-feira e vão até o dia 22 de setembro. O curso é gratuito e a inscrição pode ser feita no site portal.utfpr.edu.br. Os interessados em participar devem seguir algumas etapas. A primeira delas é a inscrição, propriamente dita, conforme o edital. E a gente tem feito um plano de trabalho. Então, o candidato faz um plano de trabalho do que ele pretende realizar no mestrado. E análise de currículo, a experiência profissional, se tem alguma publicação já. Então, tem uma análise curricular e uma análise de um plano de trabalho. E análise de currículo, que é um plano de trabalho. E análise de currículo, que é uma análise de currículo, que é uma análise de currículo. E análise de currículo, que é uma análise de currículo. E análise de currículo, que é uma análise de currículo.